Música Dom Emílio Vilar, Bispo de São João da Boa Vista, que conviveu na região amazônica, acredita ser de suma importância o sínodo da Amazônia convocado pelo Papa Francisco para que se conheça a realidade desta região brasileira. Nós estivemos por oito anos como Bispo lá em São Luís de Cáceres, participando da Pan Amazônia e todo esse momento rico. E o Papa Francisco, em 2013, falou-nos do desafio que é a Amazônia como a prova de fogo da igreja e da sociedade, não só em relação ao Brasil, mas ao mundo. E assim, agora, o Dato Si veio confirmando e o sínodo para a Amazônia tem sido realmente um grande incentivo para todo o episcopado, para a igreja na Amazônia, de tal forma que vemos os indígenas, ribeirinhos, quilombolas, os sem terra, depois os migrantes que vivem as suas vidas, às vezes sem o respaldo da sociedade. Então, é um momento de grande reflexão que a igreja se propõe para também a sociedade se conscientizar mais dos desequilíbrios, das injustiças enormes que têm acontecido e de podermos, quem sabe, profeticamente, darmos respostas melhores de dignidade para essas pessoas e para o planeta Terra. A Amazônia como o pulmão que eu considero mesmo de todo o mundo de hoje, um dos grandes destaques, assim, ainda que restam no mundo de hoje. Jornada Missão de Vida com Luciana Martins e Paulo Júnior para a Rede Vida de Televisão.